Mas olha, é já? É já, é já mesmo. Olha, amorcão, não era suposto o Wrestling Vintinto não ir de férias? Ah, era. Então, caralho! Wrestling Vintinto! Wrestling Vintinto Vintinto! Wrestling Vintinto! Um podcast à Tuga! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Wrestling Vintinto. Este senhor está-me a tirar selfies. Isto é incrível. Isto é o profissionalismo que não existe. Simplesmente não existe. Se esperavam profissionalismo, vão para outro lado. Ah, desculpa, desculpa, desculpa. Peço desculpa, peço desculpa. O erro foi meu, a culpa foi minha, eu admito que o erro foi meu e apesar de tudo, da culpa ser minha, eu sigo que o clube foi por panelas. Isso é um pacífico. E é isto? E é isto? E é isto? Bem, para vocês perceberem o qual nível profissional é este podcast, nós hoje vamos fazer uma coisa diferente. Isto é, nós chegámos à conclusão que os fás do Wrestling não são assim tantos. existem uma quantidade grande de pessoas que não veem wrestling. Alguns dos até fazem podcasts, mas não veem wrestling. Que é o caso. O que é que aconteceu? A pessoa que está na imagem viu os três pay-per-views que nós vamos falar. O que está agora na imagem não viu um caralho, portanto não faz todo o vídeo de o que é que se passou. sabe que ainda ganhou os combates, mas pouco mais, e não viu nada. Portanto, profissionalismo, acima de tudo. Hoje a coisa vai ser feita de forma distinta. Não, não, aliás, eu até gosto desta dicotomia porque é fixe nós percebermos, e neste caso, imagina que és um fan, que estás ouvindo o podcast, ah, quero ver como é que foi o pay-per-view, ou que seja, não vi, como é que será que foi. Eu vou-te ajudar a compreender o quão merda foram algumas coisas e o quão, pá, classe mesmo foram outras. Por isso, aos poucos, eu vou-te ajudando a compreender o que se passou nesta última vez. Exatamente. O Zé vai ser o meu visor como se eu fosse cego e vai transmitir-me diretamente para o meu cérebro através de ondas, não? Eu sou mais que um guia, por acaso, como eu aconsegues, e não se me mordo, por isso eu sou mais que um guia. Uma pessoa a tentar fazer analogias em condições, a tentar e buscar Star Trek e este gajo, ah, sou um cão guia, estou fulido com isto, estou fulido com isto, mal a pena, mal a pena, mal a pena. Olha, olha, fala, oi, faz favor. Ah, peço desculpa. Pois não recebemos dinheiro no YouTube, pois. O que é isso? Hã? Ah, tu me estás a receber, ah, eu sou só, ah, ok, esquece, cara é vossa, então. É melhor. Ora bem, exatamente aquilo que o Zé estava a dizer, é nessa perspectiva que nós vamos fazer o podcastões. Não só, portanto, imaginem que eu sou um fado de wrestling que já não vê wrestling há muito tempo, e o Zé é alguém que não faz mais nada sem ser ver wrestling, por isso... não faço mais nada, não tenho vida própria, até, nem num sinto que tenha, sinceramente. É tudo centrado em wrestling e coçar a barilha, por isso, são as duas coisas que eu gosto de fazer na vida, coçar a barilha, ver wrestling, e de vez em quando coçar o rabo por causa de alguma, pronto, algum frunco que às vezes nasce lá por causa de alguma se não exerce. Pronto, seguimos, por favor. frunco luz à frente, senhoras e senhoras, eis o vosso episódio do Wrestling e Vinho Tinto. Bonito, hein? Bonito. Bem, Zé, o primeiro problema de todos foi o AEW All Out, que, segundo eu bem me lembro, tinha um pre-show, certo? Tinha. Com dois combates, e depois tinhas uma catrafada de combates a acontecer no seu princípio, com o primeiro campeão da AEW a ser coroado, e, se não me engano, determinarem quem é que seriam as duas senhoras a lutarem pelo título feminino, e, se não terminou, houve qualquer coisa com os tag teams. Isso, ainda me lembro e sei, ok? Porquê? Porque tenho a página de equipedia aberta e está-me a dizer. Muito bem, e és inteligente, realmente, achás muito bem. Eu sou fina. Eu ouviso já que estou, não estou a ver nada, ou a minha mão, que podem ver as minhas mãos, ou nada, nada. Toda a gente sabe que o facto de o Zé se interpretar como um cego, tem a ver com o facto de ele ver com as mãos, não é com os olhos, é com as mãos. Exato. Não, mas as mãos podiam estar a mexer e eu ia escrever, não, está aqui, ó, nada, liberte-me. Exato, exatamente. O Zé é aqueles putos que primeiro anda sem mãos, depois sem pés, e a seguir anda sem dentes. Ora, mas posso falar, posso explicar o que é que foi isto ou não? Pode. Bom, começando então pelo all-out, como falou aqui o Carlos, o all-out para mim foi dos três shows principais da AEW, quando falo dos três shows da AEW, falo no all-in, no double or, no all-in sei que não é AEW, mas foi quase um precursor da AEW, com o Cody e os Young Bucks a fundarem aquilo tudo e o Kanye Omega, não é? O double or nothing e o all-out, o all-out para mim foi capaz de ser o mais fraco dos três. Não quer dizer que foi um mau show, não foi um show horrível. Agora, eu tenho um pequeno problema com a AEW e é o seguinte, eu compreendo o facto de quererem dar tempo aos wrestlers e neste caso, como não têm show televisivo, só começa agora em outubro, eles aproveitam estes shows para tentarem meter o máximo de pessoas possíveis, tentar dar tempo para o pessoal se introduzir. Agora, o problema é que eu acho que nem todos os combates têm que ter mais de 15 minutos. não é necessário, há combates que, às vezes é possível ter um combate de 5 ou 6 minutos que conte melhor a história daquilo que pertence de um gajo, por exemplo, dominante ou o que seja, do que ter ali 20 minutos, ali parece que encher sorrisos porque tem que ter aquele tempo. Está a perceber o que eu quero dizer? Sim, eles continuaram com a estipulação de 30 minutos por combate, certo? Portanto, esticaram os combates todos perto dessa estipulação. E mesmo os combates tinham 20 minutos de limite e um tempo quase até ao último. Não era necessário. Eu até penso que o combate mais curto deve ter sido o combate entre o do Angélico e o Jack Evans contra os Private Party no pre-show, que foi o main event do pre-show, digamos assim. Eu acho que esse é que foi o combate mais curto. Se não foi, andou perto e deve ter dado pé por uns 10 minutos, 11 minutos. Segundo a Equipédia, esse foi o combate mais curto por 10 segundos. Porque o primeiro combate depois do show principal durou 10 segundos mais. Um foi 11-35 e o outro 11-45. O combate mais curto, ou seja, nós estávamos a entrar numa espécie de 8 ou 80. Às vezes queixámos no WWE, e aí, opá, aqueles gays, como aconteceu ainda agora, e vamos falar mais à frente, mas como aconteceu no pre-show ou no kick-off, peço desculpa, no kick-off do Clash of Champions, em que tivemos o AJ Styles contra o Sandro e o Alexander, foi um combate de 3 minutos que eu fiquei a olhar e disse, ah? O que é que foi isso? De acordo com a Equipédia, foi de 4.55. Ah, ok, peço desculpa. Te tenho que dar conta com as entradas, então. Certeza. Mas pronto. E não é do que eu. Ok, então é que foi lindo. Certeza. Eu vou-te contar já sobre esse combate. Bom, voltando ao all-out, eu queria fazer muito rapidamente aquilo que eu acho que foram os destaques da noite e aquilo que eu fiquei um bocadinho mais desapontado. Então, mas deixa-me falar primeiro, senão depois perdi toda a piada, não é? Não é? Não é? Eu tenho que dizer aquilo que esperava que fosse bom, porque se dá o que quer dizer. Então, peço desculpa, vamos seguir então a essa ordem. Diz-me, por favor, o que é que tu achavas que ia acontecer, o que estavas à espera e eu vou-te dizer se isso aconteceu ou se... Ora bem, para começar tenho que dizer que fiquei surpreendido com a vencedora da Battle Royale. Ok? Não sei se foi uma Battle Royale ao nível das outras Battle Royales que elas têm feito. a nível de estupidez e ficar assim o público um bocado sem perceber o que é que se passava lá no meio. Mas a Rose ter ganhas de combate deixa-me surpreendido. Estava à espera que fosse entre a Break Breaker e a Bia. Esperanto. É o que é? Gente nova, sempre bem-vinda. Depois, o card principal. Queria-me, claro, e sim, estava à espera que o combate principal fosse um bom combate mas que não fosse o combate da noite. Para mim, o combate da noite seria entre o Canyon Omega e o Pac. Não só por ser o Pac que já era suposto ter aparecido depois não apareceu e não sei quanto mas acho que estes dois senhores tinham tudo para dar um bom combate. O combate entre o Cody e o John Spears não estou à espera que fosse, nem estava à espera que fosse um grande combate sinceramente. Até pela estipulação com o Tully Banchler Banchler com o Tully lá ao lado e porque aquilo que diz aqui não sei o que é que o MGF estava a fazer o lado do Cody. Já me explicas porque é que o MGF aparece aqui Cody e um outro combate que eu sim que esperava que fosse pelo menos e espero que tenha sido muito 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 duro o Triple Threat o 3-way hardcore entre o Jim Havoc o Darby Allen e o Joey Janela. Isto era o que eu esperava deste show assim rápido. Ok pronto depois já sabes a minha opinião em relação aos combates tag team dos Young Bucks é um estilo novo tag team o NXT Plus também já está a adotar esse estilo que é tags não só precisas estamos lá sempre lá dentro os 4 e bota. Sim sim Ok neste caso já começado por aí claro que neste caso é um combate escadote por isso aí também não fazia muito sentido haver tags é só uma desculpa o escadote foi só uma desculpa porque não assim ele está lá dentro sempre portanto isso é verdade agora é assim eu também não sou grande fã dos Young Bucks acho que eles têm imenso talento acho o problema é que os combates para mim nunca contam uma história parecem uma série de spots em que há manobras que aconteceram naquele combate de escadote podiam ser manobras usadas para ángulos de por exemplo de lesões por exemplo faz aquela manobra e aquele gajo ficou o mesmo parado faz aquela manobra não sei o que passado 5 segundos estão em pé como se tivessem tomado uma banhoca e estão ali agora que sim esta manobra era aquilo que eu precisava antes de ir para a cama levar com uma mesa partir uma mesa até a minha lombar em direita logo sim sim ótimo é mais fluido do que eu não tu agora fizeste-me lembrar um episódio dos Simpsons em que o homem Simpsons curava pessoas tretopelégicas a atirá-las para cima de barris de óleo estás a ver aqueles metáceos sim sim aliás estava a pensar mais no episódio do Family Guy em que o Joe o Reino Rodas está na neve a andar de ski e depois cai e ele ei estou bem estou bem depois o filho andar de ski e pum contra ele e ele a sério põe-me na cadeira outra vez parece mais assim mas pronto para mim o all out daquilo que tinhas falado explicar também a situação do Cody neste caso é muito fácil explicar para quem acompanha o Bing de Elite o MJF neste momento é um protegido do Cody e está-se a fazer amigo do Cody mas basicamente está-se à espera do momento em que ele vai traí-lo esperava-se que fosse já neste preview mas estão a aguardar e a encher as atoriais fazem bem tem tempo também o combate em si não foi nada do outro mundo contou-me a história mas depois teve lá o Arnando foi um Spine Buster e tal foi assim um bocadinho confuso mas o combate em si não foi nada especial para mim o combate que teve mais história que encheu mais as minhas medidas em termos de história em si foi o combate final entre o Jericho e o Adam Page não foi um combate nada de especial em termos técnicos não foi mas o público estava interessado e contavam a história daquele combate mesmo depois do combate por exemplo Bucks e dos Lucha Bros em que o público basicamente foi a cada 5 segundos ejaculava-se porque era só manobras era um gajo de tentar arriscar a vida e acho que foi o Nick Jackson que quase que não digo tempo para falecer mas que uma aterragem na mesa foi um bocadinho má e para mim ou então a melhor parte do show foi o Jericho e o Adam Page tinhas de falar também na questão do do pack com o Omega do pack com o Kenny Omega foi um bom combate teve um spot ou outro que foi um bocadinho surpreendente e também correu mal um spot a outro vamos ser sinceros eu acho curioso neste momento o Kenny Omega acho que está numa situação um bocadinho está assim um bocadinho num limbo porque ele supostamente era a estrela maior da New Japan era a estrela que ele não estava à espera ver e eu não sei porque acho que pode demorar algum tempo até ele verdadeiramente entrar no mercado ocidental e conseguirem aceitar entre aspas como ele não estou a dizer que ele não tem faz não é isso obviamente tem faz mas o estilo dele é um bocadinho diferente do que o pessoal está habituado e se ele se ele vai lutar da mesma forma culto no Japão aqui nos Estados Unidos aqui quando digo aqui digo no Estados Unidos a ver não sei se será a melhor forma acho que requer algum tempo também paciência do público eu sei uma das coisas que eu vi foi uma VT que suponho que tenha sido a VT de entrada do Kenny Omega com tipo ele a passar no Japão e não sei quanto e alguns comentários a dizer que uma das coisas que os recomendadores referiram algumas vezes foi será que o Kenny Omega ainda tem a cabeça dele no Japão e que ele não ia estar preparado para este combate porque estava à espera de combater não sei com quem mas afinal vai combater com o Pac essas VTs o vi sim sim mas de qualquer forma me surpreendeu muito a vitória do Pac tenho que ser sincero sim mas basicamente isto até neste momento o Kenny Omega eu acho que é quase a história é essa a história é que ele é a socorça é a grande estrela e tem quase dificuldades de adaptação é quase que morrou o Tomás a ver que é aquela grande estrela quem? eu não conheço o RDT não conheço o RDT ah RDT conheço RDT conheço conheço o RDT são estrelas vedetas e craques no futebol que pronto tenho dificuldades em adaptar só a início mas depois vou marcar 10 autobolos e a equipa adversária mas não se chama Coatas ah não se chama Coatas está bem peço desculpa eu só gosto de falar de clubes de futebol por isso só falo de Maregas e assim continuamos no que toca então esta parte do Pac e do Omega neste caso o Omega acho que está aquela história está a ser construída de que ele está com os iguais a adaptar-se e que vai durar algum tempo até realmente chegar ao topo e acho bem que cada um tem que ser tratado da mesma forma o Pac acho que começou a jogar aliás o próximo combate dele se desbraça é com o Adam Page porque no final do show houve uma pequena um pequeno confronto dos dois que era suposto ter o combate pelo Number One aliás pelo Number One na altura que eu sou eu entre ele e o Pac o Pac e o Adam Page agora outra coisa só para acabar também com o review do show para não estar aqui a massacrar muito mais acho que fizeram muito bem a escolher o Chris Jerry e como tínhamos falado como primeiro campeão da companhia permite estabelecer o título como credível como um lutador que é considerado um dos melhores de todos os tempos alguém que consegue levantar-se e que vai ter muita presença social e faz da WWE que não conhecem um produto que vêm ver porque conhecem o Chris Jerry e faz de fora seja da isso é tudo pinners a partir do momento que eu do nada começam a saltar memes e memes e memes e memes do I just want a little bit of the bubbly o que é o que é o que o Jericho fez pá lindo 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 mas o Jericho ele é aquele gajo que consegue pegar na palavra eat e pôr over duas letras ou seja ele de repente imagina um segmento backstage está ele tentando celebrar um título hey eu sou o campeão oh o que nós temos aqui a little bit of the bubbly só o fato de eu dizer essa merda assim conseguiu nós tomar uma frase simples e estúpida e depois com a história do título que tem sido roubado e assim ele está na piscina como um boss garrafa de champanhe ao lado enche o copo e depois bebe a garrafa em vez de beber o copo e ele sempre a ser a little bit of the bubbly opa o gajo ele percebe ele percebe o mercado ele é inteligente o meu caralho eu não sei se foi numa das páginas do wrestling das muitas que tem no twitter ou se foi mesmo no instagram do jericho que eu vi literalmente os fãs a levarem-lhe garrafas de champanhe pelo assinado portanto imagina por isso ele já está com outra coisa ele já fez repara repara até o jericho já passou à frente do look arper o look arper nunca teve uma camisola o jericho até a garrafa de champanhe assina imagina imagina mas olha uma coisa boa que a EW faz e que espero que continuem a fazer quando começaram para aí foi para aí em 2013 se calhar em 2014 se calhar nem tanto foi para aí começaram aqueles memes todos do RKO Out of Nowhere sim pronto e na altura nesse ano a WWE demorou para aí 4 meses para criar uma t-shirt a dizer RKO Out of Nowhere a EW demorou um dia para criar uma t-shirt a dizer Little Bit of the Bubbly e foi a t-shirt mais vendida de sempre na primeira semana no site Pro Wrestling Tees por isso quem é inteligente? Jericho Jericho não mas falando sério acho que isto é mesmo inteligente colocarem o título no Crise Jericho e acho que era muito decente para o Adam Page acho que para o mainstream a personagem ainda não está estabelecida e é sempre bom quando tens um babyface e quer ser o babyface que queres construir a tua companhia não é? digamos assim através daquele babyface acho que é preciso dar tempo também e não ser não é tipo Roman Reigns mas pronto chegar lá tipo Roman Reigns está devolucionado na altura quando fez o primeiro push de Roman Reigns devolucionado e o pessoal achava Daniel Bryan voltou vai ser Daniel Bryan vai ganhar ele vai contra o Brock Lesnar na WrestleMania não sei o que e pronto espeta Roman Reigns para garganta abaixo ali a DC entra tem um calmo com o Adam Page vamos ter algum tempinho e acho que com o tema as coisas vão fluir e acho que agora estou ansiosa para ver como é que vão ser os programas televisivos e o que é que vão fazer então o EW Dynamite exato porque até agora os paperviews viram só combates 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 pequenas histórias pequenos vídeos mas combates e estou ansiosa sobre como é que vão contar as histórias no ring como é que vão fazer em termos de promos o que vão fazer naquelas duas horas isso é que vai ser realmente interessante porque temos agora uma nova rivalidade temos a EW e a NXT no mesmo dia e isso vai ser muito interessante ver essa para mim é a grande rivalidade neste momento e acho que a EW deve pensar nisso claro que Kenny Omega foi logo cometer nois dizer que os gays do NXT são gays que nem sequer que iam estar no pre-show do caro da EW se estivessem lá isso isso é Kenny Omega sim mas Kenny Omega no sentido não é no sentido que é má pessoa não é isso mas é Kenny Omega no sentido da personagem Kenny Omega criar um hit não é? sim aliás eu até acho que o Kenny Omega já está não vai ser já mas já está a criar aquelas sementinhas ali de repente para depois fazer brotar o meu termo claro exatamente porque ele vale-me ser sinceros ele funciona melhor mesmo na Ninja Per quem vê os promos que ele faz e o modo como ele fala funciona muito melhor como um hilo e acho que até os fás apoiam mais como um hilo se for naquele modo como não é como o MJF o MJF tem mesmo a capacidade de fazer promos e de mandar-te para o caralho e os fás assobiarem isso é uma capacidade muito cara de wrestling hoje em dia o MJF se tivesse 15% da qualidade do Jericho no ring entenda-se no ring ele já não é já não é muito mal mas é é tempo também ele tem que ir 22 anos 23 também pode crescer muito como wrestler ele não precisa de fazer flips a presença dele é mesmo isso o Jericho também não fazia grandes flips sim sim mas o MJF pode ser eu acho que até a presença dele funciona se ele não fizer um caralho se ele for um gajo mais simples que todos e dizer ah consigo ganhar-te assim e estás aí e quatro flips e caralho e eu chego lá outro comentário só para acabar aqui o all out falaste também no triple threat hardcore no combate hardcore sim sim pelas pessoas envolvidas eu estou à espera que tenha sido desbastador foi um combate simplesmente estúpido 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 no sentido em que quando digo estúpido digo no sentido em que eu acho que cada um deles tentou arranjar de uma forma diferente tentar assassinar um outro digamos assim ok isso era o que eu estava à espera o combate começou com o Darby Allen e o Joey Janela atacarem o Jimmy Abbott ok amarrá-lo a uma cadeira a colocar basicamente pioneses na boca dele e a prender com com fita a boca dele começou assim o combate para ficarem ali isolados e fico depois os outros dois a lutar sozinhos ok depois para mim o melhor spot de todos que é game a rir estava o Jimmy Abbott numa mesa cá fora então o Joey Janela tinha feito uma manobra no outro lado ao Darby Allen e ele olha vou fazer um vou soltar lá para fora só quando a câmera mostrou o Jimmy Abbott que já tinha saído para aí há 10 segundos da mesa e o Joey Janela salta para fora do ring e não está lá ninguém não vê ninguém e tipo o que é que faz esta merda igual está tipo o mundo solta e depois cai um gritinho na mesa sem ninguém lá e eu pronto está bem outros spots Darby Allen tinha como ele era um antigo skateboarder tinha um skate com peoneses então pega um skate e faz um ollie uma manobra de skate em cima das costas do Joey Janela e espeta alguns peoneses nas costas do Joey Janela por exemplo ok isso foi original depois o Darby Allen como era um combate parcializado pela Crackle Barrel aqueles barris que tinham já na altura de Chris Jericho no outro paper view aqueles barris enormes ele pegou um desses barris e fez aquela manobra que ele faz o coffin drop que ele cai de costas ah sim sim sei na corda superior cá para fora estava o Jimmy Aba acho que era o Jimmy Aba que é em cima das escadas ok o Jimmy Aba mais uma vez desvia-se que é um gajo inteligente e ele cai com o barril nas costas parte do barril e dá com as costas nas escadas o Jimmy Aba que leva o gajo para dentro e faz o finisher e ganha o combate o Jimmy Aba a única coisa que fez assim mais de estúpido foi pegar uma folha de papel e fazer papercut a sério e assim na boca e pronto só uma pergunta porque é muito normal do Jimmy Aba o papel não estava plastificado pois não? acho que estava oh meu Deus e pegou na arma e pegou naquela ah na Staple Gun na Staple Gun isso é típico de Jimmy Aba pronto é isso foi um combate para quem é fã de hardcore wrestling foi um bom combate pronto é isso e o Joey Janela tínhamos falado acho que tínhamos falado no podcast mas o Jimmy Cornett anda sempre no seu podcast a dizer mal isto é um dos lutadores que mostram de Joey Janela que não fazem selling só fazem coisas desse género são estúpidos e o Joey Janela para quem não sabia o Jimmy Cornett quando era manager usava uma raquete de tênis pronto para bater nos adversários e era amigo que me ajudou então o Joey Janela numa parte de combate vai para o baixo torrinho procura uma arma e encontra uma raquete de tênis a raquete de tênis faz assim e ele olha para a raquete e faz direita a raquete fora tipo eu vou olhar para aquilo de toda a gente que vai ver aí eu acho que nenhum por cento dos fãs vão perceber essa referência só quem ouve o podcast do Jimmy Cornett tipo porquê esse tipo de spots para já é só dar mais atenção e era isto que eu ia dizer é ridículo é ridículo ele só está a dar razão só está a dar razão ao que dizem razão não não é uma questão de dar razão ou não eu acho é que tu não conheces aquilo não sabes que referência é que aquilo faz porque é que o Joey pega numa raquete ele podia simplesmente pegar na raquete e a esquilobar um ponto de pé e deixa ele cair a raquete e não a usou agora se tu dizes que ele foi lá está a fazer quando eu estava a vomitar e não sei o que opá só se está a fazer com que os faz vão procurar e vão ouvir portanto está a lhe dar mais audiência não quero dizer com isso que o pessoal vai concordar ou não está a dar mais audiência é uma coisa que se para ele não deveria ter audiência então não lhe faça não faça menção mas também tens a parte contrária deixamos acabar a parte contrária que é nunca na WWE isto iria acontecer claro que não claro que não pelo bem ou pelo mal esta é aquela dualidade da moeda tu dás mais criatividade às coisas não é? sim acho que torna-se um exagero e depois eu compreendo que e nisso por acaso para quem não acompanha o podcast do Jimmy Cornette eu aconselho vivamente o Jimmy Cornette Experience porque ele é um gajo que percebe imenso do wrestling claro que às vezes é um bocadinho exagerado estou fodido com este caralho deixa-me acabar ele é muito agressivo às vezes com as opiniões e às vezes exagera é verdade mas ele tem razão em muita coisa e quando fala nesta questão dos wrestlers por exemplo a idol neste momento eu espero que elas não se foquem só em histórias focadas nos fases hardcore porque há certas coisas que só faz que venha o Bindi Lee e assim é que percebem um fã que chega ali por exemplo e vê oi quem é aquele gajo de máscara que está ali na mesa de comentários por exemplo ah é um gajo chamado Sex Calibur ok porquê não tem explicação nenhuma tipo não sabes quem é não tem explicação ah ele é lutador sabe mas quem é que conhece como lutador daqueles que por exemplo tem somente da WWE olha vou ver a idol quem é que conhece por exemplo que é que eles conhecem vamos ser sinceros conhecem neste momento se alguém da WWE de AEW que não seja a fase de live independente não é conhece o Chris Jerry talvez conhece o Cody talvez mas mais uma vez talvez porque no parte final já teve como Stardust não é sim o Sean Spears o Sean Spears o Pai Dillinger não é neste caso talvez o Pai Dillinger e o Neville o Pac sim o Pac sim o Pac é então é que talvez ficar só nisso mas eu espero que eles aproveitem os shows da AEW para promoverem todas as estrelas até os montadores o que seja explicar um pouco o que é que é cada um e onde é que eles vêm para introduzir os fãs não sei assim uma coisa ah ele é assim por exemplo olha o Luchasaurus ah pronto é um gajo que tem uma máscara de dinossauro pronto está-se bem e o Jungle Boy ah pronto é fixe é um gajo pequenino com um cabelo de boda grande não sei acho que é necessário introduzir um bocadinho de história e não focarem-se nas ah eles já conhecem estes gajos todos não estou funciona com este com este com esta quando as pessoas foram comprar bilhete são pessoas que conhecem um produto ok mas vocês vão ter muitas pessoas que não vão conhecer e é isso que tem que ter cuidado é só isso também podes partir do outro de um pressuposto diferente que é quem entrar neste momento por esta porta para fazer parte da AEW é a Reset Button independentemente do que se passar para trás que é o que a AEW faz em parte não é? tu entras no NXT e Reset Button não interessa o que é que tu eras para trás em muitos casos até já há coisas que se mantenham como é lógico mas eles não se preocupam em ir buscar a história fazem referência que foi campeão ganhou títulos à volta do mundo e não passa daí estás a observar? sim sim claro eu compreendo essa questão toda mas é a que eu digo se eles querem usar aquele tipo de personagem pelo menos introduzam e deixem o público conhecer um bocadinho e não façam só combates às vezes há combates mais curtos não precisam ser por exemplo vamos ter um show que tem sete combates se todos os combates têm 20 minutos qual é que é o combate mais importante? eu não sei qual é eu não sei é preciso às vezes eu percebo eu percebo o que tu queres dizer ter um critério diferenciador olhando para aqui dizia-te que os combates mais importantes foram quase vendo pelo tempo o Chris Jericho o Lucha Bros com os Young Bucks e o Paco com o Kane Omega que foram os únicos que passaram os 20 minutos tirando a Royal Rumble que a Royal Rumble não tem tempo aqui todos os outros todos os outros ficaram o mais comprido deles foi 16 minutos e 20 que foi o Cody com o Johnny Spears que suponho que muito deste combate não foi combate foi o pessoal a interferir e por aí fora porque senão ficava muito à volta quer dizer a própria 3A teve 15 minutos deve ter sido algo constantemente a correr sim sim true true isso tu tens isso tu tens agora eu concordo com o que tu dizes ao marcar algo ser mais diferenciador e marcar mais as coisas eu acho que os pay-per-views podem continuar a ser neste estilo vamos a ver o que é que eles vão fazer às quartas-feiras na TNT e como sempre no canal do Resting Notícias nossa este chip é assim desde já aproveito só aqui para fazer referência em primeira mão ok Zé não sei se sabes esta informação foi-me confidencializável confidencializável pela board direction do site Resting Notícias foi que é possível que haja streams mas depende se elas estão disponíveis ou não portanto os primeiros episódios é possível que não haja transferências indiretas e se as coisas forem estáveis e houver as coisas vão ser irrealizáveis irrealizáveis e vão estar lá muito bem muito bem gostei estive bem caralho estive bem ou ainda falta outro não sabemos o nome dele mas esse não é lateral que é o David não é lateral ah põe não é médio não é igual não é nada seguimos por favor vamos falar seguimos seguimos deixa-te deixar de falar de bola está amanhã porra graças ainda temos pai 98 pay per views para falar porra faz uma parte ora bem o seguinte foi o NXT escolou o NXT day cover não foi a seguir o Dustin no Coreia com o Habib foi sim senhora foi sim senhora foi um grande combate nada que não aconteceu nada que eu já não estivesse à espera que fosse acontecer o Porri ainda conseguiu acertar meia dúzia de combinações mas a partir do momento que caiu caiu não se mexeu mais fácil já está fácil neste momento um combate do Khabib é tipo um jogo do Benfica um gajo só pergunta quanta ganhou este é quando é na Champions falamos de campeonato a nível de campeonato quanto é que ganhou não interessa contra quem era quanto é que ganhou é a única coisa é a única coisa só para explicar a camisola que neste momento que o Sr. Carlos está a usar é uma camisola UFC mas é do clube de futebol onde ele joga que é o urso de futebol de futebol clube é só isso pronto é só para não podermos saber estou feliz com este gajo agora bem chama-se Dodo de Futebol exato o Tack Over o Tack Over o Tack Over vamos falar do Tack Over UK que pelos vistos por aquilo que eu li e aquilo que ouvi os nossos colegas do Wrestling Notícias a comentar este pay per view sim que foi all out que foi com muita e imensa qualidade que com muita e imensa capacidade de toda a gente com uma entrega enorme e com excelentes combates ok mais uma vez eu ainda não vi este pay per view este de certeza que vou ver ok o do All Elite Wrestling já só vou ver combates porque já vi que não vale a pena ver tudo este sim que vou ver todo não me interessa o que o Zé diga este eu vou ver todo porque eu gosto do NXT tenho visto o NXT à quarta-feira simplesmente não consegui mesmo ver este pay per view queres dizer alguma coisa antes de eu dizer o que é que eu acho que poderia passar aí não diz lá o que é que posso posso para começar uma surpresa muito grande para mim é a Tormin Storm ter perdido o título foi foi uma surpresa para mim não esperava que ela perdesse já o título o Walter manter o título nada fora do normal até porque se eles querem continuar com a stable do Imperium faz sentido que ele continue com o campeão provavelmente até se é capaz que ela consiga uns títulos de tag team meio pelo meio não digo que não foi uma surpresa muito grande para mim ver o Mark Andrews e o Flash Morgan Webster a ganhar os títulos não esperava de tudo eu não esperava eu esperava que o o Zé Gibson e o James Rickman tivessem os títulos depois surpresas aqui o César ok quando o César apareceu aqui pronto está bem acho que aquele foi mesmo só um segmento de backstage e foram os dois para o ring uma merda assim do género e de resto gosto de saber que a antiga campeã feminina está no pre-show é lutar por não se sabe está no pre-show pronto mas é assim aí é um bocadinho diferente porque a Rio Ripley já apareceu no NXT para atacar a Xena Basel por isso a Rio Ripley neste momento vai passar por que ela aparecesse no pre-show é só isso exatamente por isso que eu não estava esperando que ela aparecesse no pre-show percebes mas vai agora para o NXT principal e a Tony Storm igual porque também se tu olhaste para a divisão feminina do NXT eles agora com duas horas precisam de mais gente e acho que a Tony Storm e a Rio Ripley foi bom para fazer suprimir algumas lacunas no que toca a este show eu devo falar de dois combates em especial o primeiro é o Cesar com o Willian Dragunov que foi um excelente combate foi uma maneira de nós vermos que o Cesar podia ser tanto mas tanto mais do que é e é uma pena ver como ele é usado e até o Vince McMahon feito suficiente porque basicamente os fãs começaram a cantar e a perguntar se o Vince estava a ver então o Vince pôs no tweet não foi ele que pôr mas na conta oficial dele Yes I am watching and I am loving e tal coisa qualquer sim mas já não é a primeira vez já no primeiro takeover isso aconteceu sim mas ele pôs ah yes I am watching e depois no Raw a seguir o Cesar perde com o Mysterio mas pronto é quase igual é como quem vê é bem mas pronto ainda bem isso é como quem vê uma curva fechada e continua a acelar a arma exatamente eu neste show queria vir alçar um combate queria vir alçar o main event entre o Tyler Bate e o Walter para mim é o melhor combate que eu vi nos últimos dois três anos e vamos dizer ah há combates melhor no Japão e com mais ah é verdade mas a história que foi contada no ring com o gigante com o babyface pequeno sempre à procura e tentava fazer 30 segundos aí conseguia conseguia aí embaixo a chapadora lá em baixo é que mal e tem aqueles combates foi combate que durou o quê 40 e tal minutos aqui na equipedia diz 42 minutos o que me surpreendeu muito atenção 42 minutos mas há um combate que durou 42 minutos mas não me parece que durou tanto ou seja o que quero dizer com isto e comparado com aquilo que eu falei com a IW só porque um combate tem 20 só porque tem um combate de 40 minutos não quer dizer que seja um combate ou só porque tem um combate de 20 minutos isso não quer dizer nada de tempo há combates que requerem 5 minutos combates para ser de 10 combates de 15 de 20 portanto faz o tempo bem diferente não é o tempo que vai definir a qualidade lembrem-se disto e neste caso aqui teve lógica como foi estruturado o combate contadamente sempre a surpreender de tentar fazer alguma coisa mas no final pronto não conseguia porque o Walter era realmente mais dominante que ele não tinha hipótese nenhuma mas a história foi tão bem contada bem executada com poucos botes só para eu para mim aquele combate encheu-me com muitas medidas e é aquilo que eu gostava que o wrestling fosse mais e uma coisa que o Walter fez também que é uma coisa revolucionária selling já viste um todo a paz selling é um gajo grande que tem uma chapada que parece para partir o coração que fixe estás a ver muda completamente o combate as manobras são vendidas quando a história tem algum nexo e não é só basicamente fazeres um flip e outro flip e outro flip o wrestling não é só isso o wrestling tem mais componentes para lá de bater nos young bucks já chega se fossem só os young bucks estava-se bem não é só os young bucks é muita gente eu já critiquei o Adam Cole e o Gargano por isso também também é verdade é verdade mas vá pronto para lá de bater nesses meninos porque senão eles vão começar a chorar e não vale a pena fala-me mais quero saber mais foi um excelente combate e na minha opinião foram os dois combates que merecem destaque sinceramente dos outros combates todos não achei que fossem nada do outro mundo o combate até que time foi bom é verdade o combate street fight basicamente pá teve ali um momento ou outro em que street fight vejo aqui um last man standing sim desculpa desculpa last man standing confundi com o street fight porque eles estavam sempre fora do ring raramente tiveram no ring tiveram um minuto o início foi assim um bocadinho mas depois lá conseguiram pôr o público junto com o combate é sim eles vieram a seguir o combate tech team por isso um combate tech team em que o Mark Andrews e o Flash Morgan Webster ganham suponho que tenha sido algo constantemente roda no ar também foi e também foi uma erupção aliás o público britânico era aquele público que vence facilmente e vence com agressividade e por isso teve ali muitas erupções volcânicas venianas por isso não parece eles já estão andando há tanto tempo para querer sair da União Europeia e não conseguem portanto aliás é como os cãezinhos um balde de água fria para se despegar aliás aquilo foi tão volcânico cujo megma passou por esmagma para tu perceberes como aquilo vai meio no sangue ai minha nossa senhora os megma passou para esmagma está bem Zé está bem pronto está bem e acho que é tudo o que precisa saber para eu quero não quero fazer grandes spoilers no combate porque eu já te disse e eu sei que a tua vida tem sido um bocadinho mais preenchida nos últimos tempos mas eu já te disse que tens de perder tempo para ver o Tyler Bate como o Walter é um combate não não este eu vou ver este eu vou ver e se correr é vou vê-lo amanhã podes ver o show todo mas este combate é especial não podes perder tem que ver porque o Tyler Bate para mim eu sou o fã dele curto a forma de lutar dele pá e acho que é um daqueles jovens que tem muito para dar para dar o wrestling ele e o e o e o Pito das Durnas tem os dois muito para dar o wrestling ok pá e quando um combate dele dura 42 minutos com o Walter eu acho acho que merece ser visto não mas este show este show eu vou vê-lo amanhã amanhã é aquilo que eu vou fazer e só para aqueles que também pronto bem se acurta o tio Meltzer o tio Meltzer também deu 5 estrelas ponto 25 5.25 estrelas este combate entre o Tyler Bate e o Walter mas o que é que se passou o Walter partiu uma unha a dar uma chapada foi? não sei agora 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 o Meltzer é assim porque antes o máximo é tipo 5 estrelas e desde que começou a dar 6 estrelas a um combate há um combate que tem 7 estrelas e tal que é o combate entre o carinho e o mega e o acaba sim isso eu sei não não o meu critério não são 5 estrelas o meu critério é o 25 onde é que eu vou buscar o 25 mas é o .25 ele às vezes dá por exemplo imagina dá 4.5 ou 4.75 5 ele neste combate deu 5.25 neste caso foi o que ele deu a este combate é? pronto é o que é é um combate 5 estrelas mas teve um extra porque o peito do Tyler Bates estava vermelho foi o extra estás a perceber? ah então o Daniel Bryan vai ter sempre 5 no seu combate por exemplo o Young Bucks foi um combate 5 estrelas aliás foi um combate para E3 mas foi um combate 5 para muita gente também gostou então combate 5 estrelas o .25 foi os broches que ele recebe dos Young Bucks então por isso foi assim então se o próprio Young Bucks chama um off-finisher dele o Meltzer Driver pelo amor de Deus pronto está bem e continuamos a bater nos Young Bucks quer ser mais alguma coisa do NXT? não acho que está tudo dito acho que tens que ver e falar nos Young Bucks só para bater na minha botega eu acho que vou comprar uma camisola vai basicamente dizer Young Fucks Young Fucks estás a perceber e vou ser eu e uma gaja Young Fucks uma posição Young Fucks estás a ficar muito velho para teres uma t-shirt a dizer Young Fucks José saís à rua com essa t-shirt não te vai correr bem eu ainda estou na minha jovem tudo não mas eu ainda estou segue por favor vamos seguir está bem aliás quem está a ver o podcast já desligou isso de certeza isso de certeza isso de certeza isso caga lá nisso bem class of champions não é class of champions é class class foi o que eu disse class of champions eu disse class of champions oh class aliás aliás isto é quando eu vejo um calmo astronauta eu digo sempre ai class para quem não percebeu procuro quem é que foi o primeiro calmo no espaço acho que foi a Laika mas pronto o Last Air era outra coisa mas não interessa caga eu já nem penso já sigo na onda aliás o que a Laika era um Santos Elfim acho que não era o Braden Meca Laika não era um jovem qualquer eu acho que ainda estava na equipa B acho que sim não sei não sei não sei há várias coisas aqui que me deixaram surpreendido mas para começar aquilo que eu esperava de bons combates o que é que eu esperava aquilo de bons combates com Fickinson com o Randy Orden esperava que eles começassem a cumprir o build up que lhes é pedido muito sinceramente obrigado porquê? porque é uma rivalidade com 10 anos duas pessoas que sabem trabalhar muito bem que já nos mostraram ao longo dos anos que sabem trabalhar bem uma com a outra isto é eles encaixam-se no ring o primeiro combate terminou-se um bocado de uma forma esquisita estava à espera de ver ai tu achas que eles encaixam-se no ring eu acho que eles encaixam-se no ring o preto não tires conclusões precipitadas o preto no branco não simplesmente porque se o Randy Orden gostar de dormir em superfícies duras pode deitar em cima do peito do Kofi Kingston pronto vamos lá ver não havia atirando este combate não havia nenhum outro que eu tivesse assim um grande hype a querer ver ok para começar este pay per view perdeu todo o interesse para mim quando o o Roman o Roman Reigns com o Eric Roman o Eric Rowan são introduzidos aqui num combate no disqualification match e o combate que teve anunciado para aparecer aqui no Clash of Champions que tinha todo o sentido de estar no Clash of Champions que era a final do King of the Ring passa para o Raw para estes dois senhores estarem aqui whatever independentemente do que aconteceu não fez para mim não fez sentido e perdi o interesse o resto Bailey com a Charlotte Sasha Banks e Lynch sinceramente eu estava com a sensação que ia ser mais do mesmo pelos vistos enganei-me pelo menos vendo-se ou pelos resultados enganei-me outra coisa a J Styles com o Cedric Alexander era um combate que eu tinha alguma esperança e espero que tenha sido bom porque o Cedric sabemos que não é aquele tipo de pessoa que tenha uma ligação grande com o público isto é falta-lhe carisma ok o AJ Styles pode cortar uma perna fora tirar três unhas rapar o cabelo e colar os olhos com fita cola que tem mais carisma que o Cedric Alexander assim portanto isto era o que eu estava à espera deste pay-per-view ok como é que eu te posso explicar isto destes três shows que estamos a falar neste podcast este foi o mais fraco o que atenção o que atenção é de estranhar não é de estranhar ok mas a tendência que as coisas tinham vindo a ter era pire melhorando a qualidade e este pelo card continuo a dizer o pelo card caiu uma pique nem que seja só pela decisão do Roman Reigns já estamos a voltar outra vez é mais do mesmo começando assim mais ou menos por ordem o combate do AJ Styles com o Cedric Alexander foi só ridículo porque o combate é pai imagina ao final do minuto e meio o AJ Styles aplica um Styles Clash cá fora ao Cedric fora do ring ok o combate já acabou então vejo pega no Cedric Alexander mete o ring faz o cover um dois e levanta a cabeça do Alexander com um bocadinho não, não, não vou brincar contigo mais um bocadinho e tu pensas pronto o AJ Styles ainda vai perder o título cada aqui a brincar e não sei o que o Alexander tem mais uma ou duas manobras o AJ Styles lembra tipo não não quero mais então deita-o ao chão faz o for-arm o Sérgio faz um flip e ganha o combate para que é que foi necessário fazer um Tyler Clash lá fora e fazer aquela coisa só faz com que um caixa fique ainda mais fraco foi talvez fosse para elevar ainda mais a posição um heel do AJ Styles talvez mas ainda depois no Raw a seguir fazem o combate 6-man tag e com os Viking acho que eram os Viking Raiders e o o Alexander contra os OC os OC não os três e o AJ Styles ganha outra vez o Alexander neste caso com um Styles que dá esta corda superior e já se houver notícias que o Vince McMahon queria fazer um Barry ao Sérgio Alexander eu para quê? porque é que o gajo fez? ok não interessa sim em teoria agora o Raw e o Smackdown não são dirigidos por ele não é? tem em general managers verdadeiros general managers mas enquanto não começar a XFL essas coisinhas todas o menino não vai estar ali muito ocupado daí que eu acho estranho essas notícias atenção sim sim claro o Cedric vem num ascendente e de repente cai a pique não é? sim claro o Bobby Roode quem? o Robert desculpa Robert Hood e o Dolphus são campeões aliás eu acho que o Ziggler é capaz ele vai ganhar ele e o Kane nós estamos a lutar os dois para ver quem é que ganha mais títulos de tag team com gajos diferentes ok e ele o Big Show o The Miz assim há gajos que são campeões de tag team para ir com 5 gajos diferentes já e o Ziggler está no bom caminho uma Kim Pneu agora o Roberto Rude já na altura quando andava no Spirit Squad também estava a faltar mais um ou outro mas é espetacular e o The Miz também já com muitos com o John Cena com o Big Show com o John Morrison por isso também o The Miz também está ele chegou a ser campeão de tag team com o Sheldon com o Miss Sheldon chegou a ser com o Artroso chegou a ser com o Artroso há 4ºo sim exatamente há 4ºo penso eu acho que sim pronto continuando então foi um combate já sabíamos o que ia acontecer este combate serviu por causa para criar alguma fixação entre o Braun Strowman e o Seth Rollins mas o Seth Rollins perdeu de forma limpa para o Roberto Rude quer dizer vai perder de forma limpa para o Rude que foi um mandado durante um ano e agora e o Strowman vai perder para o Seth Rollins que ganhou o Brock Lesnar ok a lógica da The Miz está aí de cá ao menos estão fazendo uma coisa com o Bobby Rude já fico contente depois dos combates femininos salientaram o modo como a Bayley ganha o combate rápido vai em 3 ou 4 minutos muito rápido a Bayley basicamente a Charlotte a Charlotte estava a ser com o árbitro a Charlotte dominou o combate todo 3 minutos sem dominar ok depois a Bayley basicamente aproveitou e tirou um dos cantos do ring em baixo a Charlotte foi contra aquele canto a Bayley fez um cobre rápido ganhou o combate em 3 minutos pegou no título e fugiu mas ela ganhou o combate tipo as cenas que eu vi no Twitter fiquei com a sensação que ela tinha fugido só com o título ganhou ganhou fez o cobre pegou no título fugiu logo e depois a gente virá no backstage para a W.com ia lá não sei o que o que aconteceu com o combate e assim ah ganhei estou a ser um exemplo para as crianças mas agora tenho que ir embora gosto gosto de começar destas tendências da Bayley o combate da Sasha Bex e a Becky Lynch foi o melhor combate da noite o problema foi o final porque o final basicamente acaba com a Becky Lynch a dar uma cadeirada no árbitro queria estar na Sasha mas acertou no árbitro ok e o árbitro fica a fazer selling durante 7 minutos no show elas vão por meio do público a lutar para lá para a ser das zonas das pipocas e assim e depois do combate aquilo acaba e eu ah então foi desconcidado é que não houve campainha o árbitro me disse nada para estar no show mas acabou com o combate por isso isto serviu só para encher chorizos porque vai ser agora o Allianz e aí sim vamos ter quer dizer sim mas isso eu já esperava atenção isso aí eu esperava também eu mas quando tu vais para esse combate e já sabes que vai acabar desta forma eu já dava um bocadinho tipo ok como é que vamos já fazer a nossa situação aqui não é porque tem um papel mil a seguir mas pronto como combate foi o melhor da noite sem dúvida eu acho mas isto é a minha opinião atenção eu acho que estão a exagerar um bocadinho na pimenta que a Beca e a Linds tem não sei se concordas comigo isto é eu entendo que ela não tem que ser um babyface pãozinho sem sal toda a gente lhe bate lhe foda a cabeça e ela está pronto não se passa nada eu não vi o combate eu não vi o combate mas não sei tipo começo a ficar com receio de percebes ela estar muitas vezes a tomar a opção do mal estás a perceber ou não é isso que eu me quero referir não sei se foi isso que aconteceu ou não mas se ela é um homem normalmente os homens estão a ser mais decisões por isso ela tem lógica mesmo assim mesmo assim mesmo assim podes fazer a Kevin Owens que é pegas na cadeira das escolas sem o árbitro de ver no final perguntas o árbitro se o árbitro está bem e vais lá fazer um stunner exato exato fácil aquilo que estabas a dizer dos dos tech teams o Kane já foi nove vezes WWE tech team championship não desculpa nove vezes nove vezes contando WWF WWE world tech team sim sim duas vezes WWE tech team champion com o Big Show e o Daniel Bryan sim e ainda ganhou um título na WCW com o Undertaker sim mas imagina ele foi campeão tech team com o Undertaker com o X-Pac com o Hurricane com o RDD com o Big Show com o Man King imagina por isso foi para ir com seis ou sete seis ou sete pessoas sim ele foi uma vez o Undertaker duas três vezes duas vezes com o Big Show uma vez com o Raw Van Damme uma vez com o Hurricane duas vezes com o Man King e duas vezes com o X-Pac e uma vez com o Daniel Bryan imagina o Ziggler o Ziggler está melhor o Ziggler repara o Ziggler foi duas vezes campeão tech team do Raw uma vez com o McInpeneu e outra vez com o Raw Robert e foi World Tag Team Champion com o Spirit Squad com o Spirit Squad sim com o Johnny com o Kenny com o Mike e com o Mitch estava a parecer estranho porque aqui dizia one time eu estava a ver quatro gays ok já me lembro eram os cinco líderes que eram os cinco campeões a um tempo que era fanta-colar e é isso é isso uma espécie de New Day exato New Day só que ainda mais gay se é que isso é possível não por causa dos unicórnios e cereais e quer comer cereais o meu Deus isso foi On Call 4 isso isso coisa passa à frente ok eu também como ah ok eu não como eu não como mas achei estranho de estar estou sumido sou sumido sou sumido sou sumido sou sumido sou um comilão de cereais e sabes quem não é como cereais exato sei parabéns portanto tu gostas de vez em quando que só o Raw por causa de frungos ok passa à frente mais o Coffee Kingston e o Ivan Jordan foi um combate mé a sério o combate teve 20 minutos e foi mé não foi nada de outro mundo é verdade foi um combate típico acho que foi um combate exatamente igual ao combate que tiveram no SummerSlam só que deste caso ganhou o Coffee não houve aquele final pronto e até estava à espera que fosse outras eu sinceramente estava à espera que fosse outras classificações para levar um combate com o Alley na Cell entre os dois agora como já sabemos o que vai acontecer no primeiro show se não é que Donald Fox em que o Brocas vai ganhar o título não é? exato pois é o que é esse não peixe a jurídos e o Seth Rollins e o Strowman o Strowman é sempre é sempre a dar uma donora eu não percebo nunca é a noiva aquele gajo ele está sempre ali ele apanha o boquê apanha 10 vezes nos casamentos a que vai mas depois nunca se casa e sempre dá uma donosa nunca é ele que fica depois com o anel ou com o título neste caso expliquei porque ele está sempre a ter combates é sempre aquela altura é agora que vai ganhar é agora que vai ser campeão é agora é agora e no final não perde sempre e neste combate importante Strowman foi aquele típico combate ah o Vince McMahon atenção ao Rollins tens de ganhar mas o Strowman tem que manter-se forte por isso o Strowman um momento que eu fiquei com medo porque o Strowman fez um splash da corda superior um splash eu sabia que as cordas iam partir e na cima ele é um gajo que tem maus joelhos e ategou em cima dos joelhos e ia queixar se eu pensei e pá esse gajo não se vai assim outra vez não foi nada e o Seth Rollins ganhou porque aplicou imagina a lógica do final o Seth Rollins faz um curb stomp e o Strowman safa-se ao 1 1 boom e ele outro curb stomp safa-se ao 2 outro curb stomp safa-se ao 2 e ele o que é que eu posso fazer não sei o que é que eu vou fazer o Strowman ia fazer o power slam e o que é que o Rollins lembra-se ah eu tenho outra manobra faz um pedigree pedigree e depois faz outro curb stomp em cima depois do pedigree e ganha o combate e depois até no Raw a seguir ele agradeceu e disse ah ainda tinha aquela manobra obrigado Triple H obrigado Triple H para a manobra ok ou seja para o finisher dele ele precisa de 4 finisher para ganhar o Strowman finisher Triple H só um continua a ser o rei aquela merda aquele gajo continua a ser o rei Triple H for the win eu estava a procurar aqui de uma imagem estava-me a ver um bocado estreita estava a procurar aqui de uma imagem que encontrei que dizia as coisas que existiam que já não existem desde a última vez que o Brock Lesnar lutou na televisão ah sim sim falavam que que o Belton Dream tinha 9 anos por exemplo sim o Joe o Joe e o o Joe e o CM Punk ainda estavam no Ring of Honor o Nicolas ainda não era nascido o Nicolas ainda não tinha nascido exatamente 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 portanto tu viste a imagem também e se tu viste significa que também toda a gente viu por isso não precisas estar a procurar queres dizer mais alguma coisa daqui ou pode dizer uma coisa muito interessante em relação a esse ao facto desse combate ter terminado assim eu acho que basicamente disse tudo porque este show não me resse grandes comentários porque foi um show de encher chouriços mais nada sinceramente ok para terminar o nosso podcast foi lindo atenção metade conhecimento metade a ficar abaranado com algumas coisas e depois eu a tentar lembrar do que é que foi porque pareceu que não um all out já foi para aí há um mês mas foi teve classe teve nível senti-me sexy porque estou cá está fino de bala e tal sexy tá bem o porquê de não sei quantos queres estão se no final a coisa acabar com um pedrillo eu descobri um combate um dark match entre o de fim de e o seto rollings ainda no meu final atenção vão poder ver isso no final deste podcast se o vídeo não for bloqueado eu tive que tirar essa merda mas pronto esperamos que não vamos ver mas segundo aquilo que lia nos comentários o pessoal estava a dizer foi um número exagerado de curb stomps eu espero que o seto rollings tenha ganho aliás a primeira pergunta que se impõe não eu não espero nada eu não espero que tenha perdido porque para que é que o fim está a ter um combate com o seto rollings num mau show e ainda nem sequer teve combate com ele num alien cell estou a treinar estou a treinar estou a treinar e eles a pensar ah eles agora e eles a pensar ah pá e agora os fás o Mr. Buckman pois os fás não têm câmaras agora é verdade eles não têm câmaras ah isto não são os anos 90 não 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 desculpa os fás continuam sem ter câmaras têm telemóveis que têm câmaras não são câmaras são telemóveis não e esses telemóveis têm câmaras fotográficas lá está se fossem fotografias não havia problema o problema é que os telemóveis dão para filmar mas mesmo se fossem fotografias dá para colocá-las logo instantaneamente na internet e não com as polaroidem que primeiro que se passa para um lado ou outro não sei para onde é que iam sair mas o combate podia ter acabado com o seto rollings a fugir por exemplo e é capaz de ter acabado não tenho dúvida não sei não faço ideia não faço ideia ouvi o início e depois parei aliás para que é que vamos ver o combate se vamos ver o combate aliás vamos parar na eliminação vamos ver sete curbstops um deles da parte de cima da cela é cá para baixo calma vamos ver sete curbstops sete sete antes do well in the cell não sei há mais algum pay per view não faço ideia neste momento eu acho que o mais importante e é isso que vamos falar no próximo podcast será e com o tempo e vamos analisar as coisas um bocadinho melhor será a estreia obviamente digamos agora a estreia do NHT e foi uma boa estreia acho na US Network ah é verdade finalmente temos os senhores dos títulos todos não é? exato finalmente passado para aí um ano e tal à procura mas acho que era fixe nós fazermos e acho que é para fazer o próximo podcast quando for a estreia da AEW fazemos uma comparação entre a AEW e o que tem sido o NXT e vermos de repente pensei que querias comparar a estreia da AEW com a estreia do Raw não 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 isso não e basicamente tentar ver quais é que são os prós de um os prós da outra contras e o que é que pode melhorar cada uma e ver qual é que foi para nós a melhor e qual é que aquela que tem mais algum potencial para melhorar digamos assim e dar as nossas opiniões concordo contigo concordo contigo dar as nossas opiniões que vão ser ouvidas por ninguém que está ligado às companhias mas estou-me a cagar aliás se for só a minha mãe a ouvir oh mãe és linda e obrigado por me ter dado a luz pronto é só isso bem é um problema muito grande naquilo que estás a dizer analisarmos porquê e já que nós estivemos nesta relação de pessoal que vê wrestling muito ocasionalmente e que não faz para a ideia do que é que se passou mas até conhece as personagens para um jabardo que não faz mais nada sem saber wrestling gostar virilho e fruncos faz-me lembrar pá coisas que vou mostrando aqui a pessoal qualquer vão dar meus colegas de trabalho e assim vou mostrando pequenas coisas que vou vendo ou memes ou isto que vou passando e depois acabo por lhes mostrar o combate em si eu não sei quanto e todos eles dizem o mesmo a produção da WWE não tem nada a ver com a produção das outras companhias estão lá nos luz do tipo de produção eu acho que a pior produção da WWE está 10 vezes acima de qualquer produção feita pela AEW para Ring of Honor para TNA para New Japan e por aí fora qual é a grande questão eu acho que nós conseguimos e tu não sei se vais concordar comigo Zé nisto acho que pelo menos eu consigo passar um bocado acima do show off e ir buscar aquilo que eu quero ver que é o wrestling agora é complicado tu ires perguntar ao simples e comum mortal ali fora mostras dos dois shows vais mostrar o show da NXT vais mostrar o show da AEW eles vão dizer que o show da NXT foi melhor porque vai ter uma produção melhor vai ter mais luz o cenário vai ser melhor vai ser mais bonito depende não sei era com o dinheiro que está atrás da AEW e a produção dos últimos shows não tem sido nada má acho que por aí não diz que não ponham a imagem ao contrário eu até acho que ponham que até da AEW eu acho que até gostava mais porque vão ver mais flips e assim e pá estes gais fazem cada manobra eu acho que se calhar até vão usar mais da AEW e não é que não façam mas dependendo de quem vai combater aquele dia se tiverem combate entre o Matt Riddle e o Killian Dane ou pôs o combate com o Jump Bucks se calhar se fazem assim mais casuais que não tem no sound nem de um lado nem do outro vão usar mais o Jump Bucks não não porque os outros é bom que não vou gostar do Matt Riddle porque ele está descalço não 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 muito pelo contrário o Matt Riddle com o Killian Dane em princípio vais ter spots muito mais agressivos e que vão transmitir a qualquer pessoa e eu digo isto atenção pela experiência e pela reação que vejo no outro dia na hora de almoço estávamos no escritório e eu mostrei o combate que para mim continua a ser um dos combates que eu mais gosto de ver e que mais gostei de ver que foi a final do torneio do UK entre o Taylor Bait e o Pete das Dunas eu mostro-lhes esse combate e posso mostrar um combate dos Young Bucks e as pessoas têm um bocado a mesma noção do que eu porque aquilo que eles fazem no ring é-te mais percebes do género tu fazes um flip tu dizes logo opá é impossível o gajo não vai fazer que eu pegue magoar já sabes há princípio que uma atroida ele não vai dar um ponto a pé para não magoar estás a perceber a ideia parte do mesmo princípio mas é algo que tu sabes que pode perfeitamente magoar sem estás a perceber o que eu quero dizer tipo o combate acaba por ser mais simples por vezes transmite um bocadinho de mixed feelings mas opá no fim aquilo que eu quero dizer é que espero que tenham gostado isto provavelmente não vai voltar a acontecer este tipo de interação José queres terminar aqui o podcast em grande ou não? em grande vai ser difícil até porque apesar de ter o 1,87 opá é muito complicado às vezes pensar em coisas grandiosas e assim opá podia falar por exemplo no em coisas engraçadas mas até em uma sessão porque eu acho que está na altura de a WWE apostar no mercado japonês mercado nipónico acho que merece mais apostas e basicamente eu sei que eles têm uns 5 anos que é Nakamura mas se calhar se apostassem noutro SN japonês Nakajima é mais fácil de criar empatia com o público porque pelo menos o manager estava a abogar com ele e era o melhor babyface de todos basicamente e não se bem pequenino por isso era tipo o talento japonês o problema é que Nakajima faz 50 flips e depois basta sofrer um fincher que mogue logo que vais no salvo também por isso pronto acho que é uma contratação por isso pronto se o dia precisarem de alguém para fazerem pontos entre diversos assuntos que nada têm a ver senhoras e senhores o número de telefone do Zé é o 93 42 32 23 esqueci-me do número caga caga é mesmo assim pensem o último número foi o que eu me esqueci por isso só tenho que tentar 9 números 10 tentam 10 números e vejam se conseguem falar com o Zé caso contrário Resting Notícias nós estamos lá por e-mail nas plataformas todas que nós nos encontramos vemos-nos no próximo episódio o que é que este gajo vai fazer agora e-mail 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 okey e-mail okey e-mail okey Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?